Senhor presidente, senhoras e senhores, é inaceitável o que está acontecendo nesse país em relação ao corte das universidades e ao corte da educação. O deputado da base do governo, que também apoia o prefeito Marcelo Crivella, que falou aqui embaixo no plenário, falou que era necessário cortar as universidades por causa da educação básica, que não é verdade. O corte da educação básica é superior a 30%. Então não sabem nem o que estão dizendo. O corte é geral. Cortaram 35% da educação básica. Então não venham me dizer que o corte da universidade é para compensar investimento em outro lugar, porque a medida mostra o contrário. Vocês precisam estudar o que vocês estão fazendo. Não sabem? É um bando de tontos. É impossível. Cortaram 12% dos hospitais universitários. Cortaram os institutos federais. E qual é o planejamento que tem? Como que o ministro da Educação e o presidente, qual é o planejamento? Fazem um corte desse. Como é que chega para o reitor, de uma hora para outra, e fala que não tem mais 30%? Primeiro, o anúncio foi sobre a Universidade da Bahia, a Universidade Nacional de Brasília e a Universidade Federal Fluminense. Esse foi o anúncio inicial. E dizendo que era porque era uma universidade que promovia um balbúrdia. O que é balbúrdia? Como é que um ministro da Educação consegue ter uma fala tão torpe, tão desqualificada, tão obscura? É um ministro da Educação para dizer que vai cortar 30% dessas três universidades. Como houve uma chiadeira? Como houve entrada na Procuradoria-Geral da República? O que é que ele faz? Não. Essa medida é para todas. Porque ele tinha justificado, inclusive, presidente, que essas três universidades eram universidades que não produziam bem. Quando você vai olhar no ranking das universidades, as três universidades são super bem colocadas, têm uma excelente produção acadêmica. Ou seja, o ministro não conhece nada. É um irresponsável. E agora ele generaliza para todas as universidades o que o governo Bolsonaro quer. Eu tenho certeza absoluta, inclusive, deputado Kim Kataguirre, que está aqui, que nem os setores que não estão na esquerda vão concordar com isso. Tenho certeza que aqueles que têm compromisso com a educação, aqueles que têm compromisso com a democracia, vão se posicionar contrários a esse absurdo corte. E precisam ter coragem de vir ao microfone para discordar do governo. Porque defender a educação nesse momento é defender a democracia. É inaceitável. O lugar da universidade é um lugar de pensamento. Eu sei que isso agride ao presidente, que quer uma sociedade de imagem e semelhança.